A Fundação Ideia Tubana de Educação e Cultura, a FIEC, está com inscrições abertas para o concurso público para o cargo de professor de nível técnico 1. Ao todo, são 25 vagas em 11 diferentes áreas. Administração, alimentação, construção civil, eletroeletrônica, enfermagem, farmácia, informática, inglês, mecânica industrial, meio ambiente e química. Os salários podem variar até R$ 4 mil, dependendo da carga horária. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de março no Departamento de Pessoal da FIEC, no Campo Zoom, que fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 3405, no Jardim Regina. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde e aos sábados, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar cópia do documento de identidade original e preencher e assinar a ficha de inscrição. No mesmo local será entregue o comprovante com a indicação do número de inscrição e o boleto bancário a pagar. O valor da taxa é de R$ 190. As informações completas referentes ao concurso público podem ser obtidas no site da FIEC. Acesse www.fiec.com.br O concurso público será composto por prova escrita, prova prática e títulos. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório. A FIEC estima que o processo todo do concurso das inscrições até o resultado final se conclua em 60 dias.